Música Muito bom dia Tarde Madrugada Eu sou o Bu Mostelão e ajoelhe-se perante mim, macaco de merda Caralho, eu sou o Monkey King, cara Eu sou o Monkey God, velho Você tem que se ajoelhar Não Os outros macaquinhos tem que se ajoelhar a você Você é a minha personificação na terra Maluc Vamos começar a sério Você já viu o tamanho do seu macaco? Olha o tamanho do meu macaco Vamos medir o tamanho do bastão agora, então? É lógico, é isso aí Tá vendo? O tamanho não é documento Aquela frase bem de perdedor, né? E caraca, eu coloquei pra gente começar no level 1, mas tá valendo É, eu vi A mozé é bosta Eu peguei a skill mais idiota possível Mas tudo bem, não tem problema não Era pra ser level 3, mas... Aqui é assim Aqui é macaco contra macaco Aqui é Monkey Business E eu tô de Goku Ah, o esquema é o seguinte, velho Você tem que entender uma coisa O quê? Você é grande desse jeito que você tem que fazer força Eu sou uma divindade, entendeu? Ah, entendi Sacou? É sempre parte do princípio que o pequeno pode desviar muito mais Então eu tenho medo de pessoas pequenas Tipo quando a gente joga Dragon Ball de luta Que você escolha, por exemplo, o Goten Daí você dava chute e passava por cima dele, sabe? Pega da sambadinha, ó Pega da sambadinha, ó Ó, ó, se liga Cara, eu tô... Ó, ó, ó Eu tô equilibrando no bastão Osped, ó, ó Tô equilibrando no bastão Vai no Michael Jackson Caralho, você tá duro pra mim Olha lá, ó Ó, vou se cumprimentar Só que eu bugo Eu buguei Vamos bater bastão Calma, ninguém bate ninguém Olha lá, vamos botar os dois de perto aí O Sumo Kong velho e o Sumo Kong novo, cara E aí, cara? Firma? Tá pulando muito por aí? Nós que tá Caralho, olha a cara desse macaco demônio, cara Olha agora o enfrentamento, hein Ó Ó, ó, ó Plá Pronto Ah, cara, você bate na bunda Muito mais legal Muito mais provocação Isso que dá, né? Isso que dá, maluco, que amigo Queria jogar um contra um ao outro Os caras querem ficar fazendo graça E não querem bater um no outro Vamos, vamos que vamos É que a nossa agressão é moral, né, cara? Porra Mais violenta Vai que vai O bom é que é assim, né? Você tá jogando com um macaco Que você não sabe jogar Eu tô jogando com um macaco que eu não sei jogar Ah, isso é um detalhe Caralho, cadê essa porra de macaco que já sumiu? Cara, você não pode pegar buff no level 1 Não é de deus isso Eu tô tentando aqui, tô vendo É, o level 1 não rola muito não Mãe, socorro Ai, ai, ai Ui, 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 ui E detalhe, pra quem não viu o God Reveal Esse bastão, depois que a gente viu na história Na build game vai falar melhor Mas pra quem não sabe, galera O Son Wokong é o Goku O Goku é totalmente baseado na história do Son Wokong Olha, dá pra ver bem melhor as flechas do Zakiro agora Tá? Eles dão uns pichu, muito mais pichu Tem lugar no Dragon Ball que eles chamam o Goku de Son Goku É, é a mesma lenda E pra quem não sabe, esse bastão que o Son Wokong tem Quem deu pra ele foi o Al Kuang É, porque o Al Kuang não tem por que andar se apoiando em alguma coisa, né? Sim Sai, rapaz, tá louco? Você com essa lagartixa sua aí Bastou nada E caraca, que surpresa, ele vim Breezer, né? Pois é É que porra Eu achei que ia vir Assassin Cara, o Runbatch Não é Assassin, é o que mesmo? Hunter, né? É, Hunter eu sabia que o Balmuzem Kabe ia vir Então eu imaginei que Caraca, sai Bono, sai Minion He's just Monkey Business Uhul Olha aí, esse tigre, velho Sai, sai gatinho Sai gatinho Ih, mãe Mãe Ui, 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 ui Tem um macaco atrás de mim Ah Errou Errou O foda é isso, né? O maluco Ó, tem uma linha de torre pra mim O maluco, quanto mais morre, mais dano dá Pois é Olha esse macaco Sai, sai, sai Olha esse macaco Não vem não, quem assistiu Robocop sabe que a atualização é bem pior que o antigo É isso aí Se alguém assistir Robocop novo, me fala, cara, porque não lançou ainda, pô Verdade Não, mas o trailer foi bizarro A gente já falou isso no outro jogo Não é de Deus, não Esse Robocop aí, na verdade, ele é um... sei lá o que, velho Ele é um Jaijoo Tá bem mais Jaijoo do que... Ah, meu Deus Ah, meu Deus Sai de mim Sai de mim Ó, a passiva desse filha da puta, desse Songokong É... ganhar crítica quando tá se fudendo, então... Sim E protection ainda Crítica e protection Nossa senhora Uma coisa os dois tem em comum Fora o rabo Os dois bebem uma mana desgraçada, velho Sai Songborg, sai Songkong Sai Songkong Nossa senhora Songkong Songkong tem barba ou tem bigode? Eu achei que eu ia junto, cara Songkong tem barba ou bigode? Verdade Acho que ele tem os dois Cara, ele é a cara do James Redfield Porra, ele me quebrou agora Só que você falasse que tem bigode eu ia botar o Bert Reynolds pra ele aprender... Você tá ligado que se você botar, pedir pra botar o Bert Reynolds aqui, você leva um kill, né? Na hora Ah, é? Na hora, cara Aqui, Bert Reynolds, o quê? Você é fã do cara, velho. Já não basta viadice no último vídeo, caraca. Já não bates. Já não bates. Muito bem, muito bem. Tá bom, próxima vez que eu te encarar aí de frente, eu vou falar homebates. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mas, maluco, conhece o Sun? Que Sun, o Kong? Nossa senhora. Vou te falar uma coisa, cara. Essa partida não tá sendo justa. Por quê? Por um lado ela tá, porque do mesmo jeito que eu não sei jogar de Sun, o Kong, você não sabe jogar de homebates. Verdade. Mas o Sun, o Kong vai ter que ser mexido, cara. Ele tá muito bufadão. O maluco tá mal violento, velho. Não, ele tá dando muito dano, cara. Tem que ser mexido bonito isso. Ele tá muito bizarro. Sai daqui, macaco. Sai daqui. Sai daí, macaco, você tá falando com quem? Tome, rapaz. Você acha que é só você que bate, ó? Maledeto Berdinase. Olha lá, ainda tem decoy esse filho da puta. É dois contra um aqui, cara. Não é... Ó. Ó. Caraca, meu decoy foi bonito agora atrás. Pensando o quê? Caraco, vai muito longe essa merda. É, meu bastão, além de rígido, é grande. Oh, sem mana. Puta que pariu, eu vou morrer de novo. Ai, ai, ai. Olha isso. Cara, esse macaco tá bizarro. Ele não, não, não... Tô falando. Eu joguei contra o Rabote, foi a primeira vez que eu não morri pro Rabote, cara. Porque o maluco, além de bater pra caralho, tem a defesa do demônio. Não, ele tá numa defesa tão alta, mas conforme ele vai morrendo, ele vai aumentando a defesa. Então, não é justo isso. Hum, eu pus um item aqui que eu nunca usei, mas tudo bem. Não, não é justo. Muito bem, muito bem. Olha o Mostela começando a comprar o Blink dele. Mostela sem Blink é tipo o Caldinho sem bochecha. E a gente tá jogando um contra o outro, cara. Porque a gente tá... Sai, macaco. A gente tá no... No naipe do Warface. É, verdade. Pra quem não viu, beijam. Tem o Warface lá, ó. Mó legal, mano. Mó legal. Mó saudade de jogar FPS, velho. E pessoas, baixem o Warface, joguem com a gente. Verdade, é mó divertido o jogo. Mó peludinho. Só que a gente é nubão ainda, no Warface, né? É normal. Aqui eu também sou. Tá valendo. Cara, falando nubão, você viu o que fizeram com o Godmaster agora? 50 pontinhos você já tem. Eu ganhei um Thanatos de graça. Eu ganhei 3. Eu tava de 29 e fui pra 32. Eu ganhei o Thanatos ali no... Sai, gatinho. Sai, gato, filha da puta. Ah, ah, macaco doido, macaco doido, macaco doido, macaco doido. Volta aqui, volta aqui. Sai, macaco, sai, macaco. Sai, macaco, sai, macaco. Caralho, eu tô batendo, ele tá batendo. Eu tenho 25 Sumo Kong batendo em mim, velho. É 2 contra 1, cara. É injusto. Ah, deixa você. Pô, achei mó legal os monstros da jungle. Ó, olha a flecha. Olha a flecha. Agora eu vi a flecha. Caralho, eu tô vendo daqui do Minotaur, eu tô vendo a flecha. Bem mais fácil. Isso eles falam que fizeram principalmente por causa do Spectate, né? É mesmo? Aham. No Spectate você não via a flecha. Oi, gente, tudo bem? Tatatinho. E reataque. O foda da... Cara, o foda da... Joust, vamos adotar o Joust. Eu sei que Joust não tá errado, que é a pronúncia, mas como a galera do Smite tá todo mundo falando agora de Joust... É o Jarbas. É o Jarda. Caralho, esqueci o que eu ia falar. O Goku aqui mata pra caralho, mas na Joust você pode matar 10 vezes, se você bobear, morreu uma, dá Day Siding. No caso de um, sempre de um. É sempre Day Siding. Whatever. Os kills não são importantes aqui, né? Não, tipo, são. Caralho, eu vi um macaquinho aqui. São o Kong. Eu vi um macaquinho aqui. Cara, você tá chapando as ideias, velho. Você tá mais louco que o Batman. Caralho, eu vi um macaquinho ali, cara. Eu vi um macaquinho. Viu, né? Macaco. Pode, pode. Caco. Ah, tem um safadão pegando os buffs. Go, monkey, go! Cacaco. Cacaco. Chega aí, chega aí, chega aí. Vem aqui, ó. É o que maravilha do babuíno. Puta, olha a cara desse macaco com esse buff vindo atrás de mim. Eu vou correr muito, cara. Eu vou correr muito. Vem aqui, vem com o tio. Vem com o tio. Ele não vai me ver aqui atrás da bandeirinha. Saiam daqui. Estou escondido atrás da bandeirinha. Ninguém me vê aqui. Aqui que adianta. Eu chego lá, o cara sumona 45 macacos. Olha isso, cara. Tira metade aqui. Filho da puta. Vai morder meu pai no saco, velho. Ah, ah. Sai, cacaco. Sai, cacaco. Que adianta. Eu não sei se eu tô batendo em você ou não. Eu não sei se eu tô batendo em você ou não. Ah, maledito, Beninazi. Que é seu pai? Não acredito. Que raiva. Cara, que merda. Tem um Sam Kong atrás de mim. Tem outro batendo na torre. Que porra é isso? Cara, você é um macaco que joga outros macacos nas pessoas. Você não pode falar nada. Eu jogo um mini macaco. Eu não jogo eu. Você é um mini macaco, cara. Ah, é assim? É assim? Tá comendo um supositório de banana pra ficar fortinho assim? Quem perder aqui vai ter que ser a Dixie do outro. Porra. Deixa. É melhor eu ganhar. Eu vou começar a atacar a torre. Não adianta atacar essa bicha peluda aí. Caraca. Sai, ó. Ataca esse cabelinho de Ricky Astley aí. Pensa que é o quê? Sai, Goku. Sai, Goku. Caraca, ouviu? Ó, e de agora em diante a gente já sabe que não é esse Sam Wukong, né? É Goku. Essa é, é o Goku. É Goku. Mas caraca, o combate continua batendo muito ainda, cara. Verdade. Ele é o sucessor espiritual do... Ele é o Sam Wukong, né? Pois é. Olha só, vem uma cabrita venenosa atrás de mim. Caralho, esse maluco bate demais, velho. Esse bastão dele é desgraceno. Ah, foda-se. Eu vou morrer mesmo. Não deu nem... Caralho. Olha eu perdendo a torre. Eu morri fugindo. Ó, deu lag, hein? Deu lag. Você morreu? Eu morreu. E dois motivos, né, Sam Wemostela? O quê? Estamos gravando contra pra entrar no ritmo do Arface. Que ficou boa aquela primeira partida, gostei. Ficou bonitinho, ficou cheiroso. Ficou da hora. E também, né, porque quem joga a edição Wukong agora? Verdade, não tem como escolher o cara. A tarde que a gente tá gravando hoje, a quarta-feira, são 11 e 20 da manhã. Tipo, acabou de sair o maluco. Chance nenhuma de jogar ele. Saiu o Wukong. Tá, vamos parar com os trocadilhos, velho. Nossa, eu tô no popular, cara. Por incrível que pareça, os popular itens aqui é o que eu ia comprar mesmo. Então já era. Estamos em casa. Eu compro a Muzenkabe. Você vai decisar a Muzenkabe. É sempre assim, cada um testa um deus porque não tá fácil pra ninguém ganhar favor nessa vida. É osso, é osso, é osso. Tá fácil pra ninguém. Ô, 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 o que que o esqueleto mineiro falou pro outro? O que que o esqueleto falou pro outro? Outro abraço, abraço pro Munhá, diga-se de passagem. O que que o esqueleto mineiro falou pro outro? Caraca, não sei, cara. Posso? Você quer que eu dê surrender, cara? É isso? Tá vendo? O maluco tá partindo pro psicológico já. Errei tudo, mano. Sai, macaco, sai, macaco. Sai, macaco, olha eu morrendo. Uh, sai, mãe. Ui, urincha. Eu não sei jogar com esse macaco. Caraca, não é questão disso, cara. Se fosse o contrário, é que você não comprou o maluco. Se fosse você jogando em Song Kong, com certeza eu ia perder. O maluco tá muito forte, cara. Tem que mexer nesse doido aqui. Isso é minha maldição de Justy, cara. É, pra ajudar tem isso também. Eu tenho esse mod de domination. Olha lá, ó. Vige, manha. Volta aqui, volta aqui. Tem esse mod de domination. Isso, cospe fogo no macaco mesmo. Tô nem aí. O pé tá com esse fogo. Vá queimar o rabo da sua mãe. Vá queimar o rabo da sua mãe. Cadê, 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 cadê o maldito? Ah, 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 ah. Eu vou sair. Cara, eu morro de medo do seu ult. Tem que confessar. Cara, você tá dando 5 a 0 em mim e você tá com medo do meu ult. Eu morro de medo desse ult. E se você luta comigo dentro da Fênix? Dá aí um abraço. Então. Aí você se fofo. Então. Ó o passarinho. Sai o passarinho. Sai o passarinho. Eu também sou um macaco, mano. É. Nossa, mas o Samo Kong tá pesadão. O Goku tá pesadão, cara. Tá embaçado aí? Assim, ele tá bom. Mas, porra, você pega o Rombatis em velocidade, dá um pau nele e fácil. Qual a sua velocidade aí? Tá a 505. Mas eu tô com o buff. Tá com o buff? Eu tô com 4, 3, meia sem buff, sem porra nenhuma. Porra, então. Então. Saia, macaqueio. Saia, macaqueio. Ah, maldito. Como eu odeio o Blink. Vai lá, vai lá, meu criado. Como eu odeio... Nossa, que lag. Como eu odeio o Blink. Pelo lag, você brincou duas vezes, cara. É sério? Aham. Blinkadeira. Blinkadeira. Puta que pariu. Eu ainda sou obrigado a escutar isso. Cara, eu já tô tomando um sacode. Não tem como eu passar mais vergonha. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Caraca. Isso é muito metalinguagem, né, cara? Um macaco atacando outro macaco usando um macaco. Nossa senhora. Isso é verdade. É macaco ao cubo. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim, cacaco. Ah, esse macaco aqui também não é econômico, não, cara. Não é milzinho, não. Não é milzinho. Tome nota, Castilho. Não é milzinho. Sai. Sai de mim. Sai de mim. Cara, o que você tá usando, maluco? Sua vida tá enchendo que nem a... Capiroto, tá bom? Eu tô usando tempo. Tá de ass. Caralho. Tô esperando uma hora boa pra eu voltar, mas se eu deixar a minha torre com você aqui, você leva ela em dois tempos. Vem com o pai, vem. Vem cá. Você tá fazendo aquela tática do e-mail contra a Nif, né? Exatamente. Caralho. Caralho. Ah, porra, tem dois, ó. Vai tomar no cu. Ah! Caraca. Que merda, velho. Vai voltar pra base, maluco. Vou ficar aqui até quando? Ah, mano. Vai coçar o cu com arame, porra. Pô, nossa senhora. Depois dessa eu perdi 10 de life. Vai coçar o cu com arame. Vou tomar nota. Vou usar isso mais no meu dia a dia, cara. Não, eu vou ser obrigado agora. Eu vou ser obrigado a ser obrigado agora, entendeu? Ah, tá bom. Vai, eu tô comprando o combate blink só pra te frustrar. Porque eu nem sei usar esse bagulho direito. É legal o combate blink, velho. É só pra te frustrar. Ó, pra aqui, pra aqui. Todo mundo pula agora. É legal pular. Ah lá, eu pulo, mas eu travo quando eu pulo. Se eu bater na parede enquanto eu tô pulando, eu travo. Caraca, maluco. Sinto muito, mas pensa num critical. Deixa eu ver. Eu nem sei o que eu peguei aqui. Ah, é. Você tá nos critical, então? Ah, vou experimentar, né? Beleza. Juntando a passiva dele. Eu sempre sempre... Caraca, eu tô... Certo, Minion. Sai de mim, Minion. Ó, só uma chabluscada. Uhul. Ah, tem uma onça atrás de mim. Olha lá. É uma onça com sela, cara. É no esquema do... Eu não tenho... Eu queria saber por que no Smash todo bicho tem sela. O Javali da Artemis tem sela. Olha que porra é essa. Olha lá. Já veio ele. Ele acha que eu não vi. Caraca. Tava longe. A aposta é essa, cara. Quem perder vira... Olha lá. Funcionou. Caraca, que medo. Tentei pegar o seu bichinho. Era o seu decoy, não era você, né? Era o meu decoy. Tentei pegar, ele não deu. Tem alguma diferença, meu decoy, pra mim? Nenhuma. Não dá pra perceber? Quem que é quem? Dá pra perceber porque ele é idiota e mergulha na fênix. Ah, tá. Caraca, esse tigre dá muito dano, cara. Cara, é quatro level abaixo ainda. Esse tigre dá muito dano. Você não tá entendendo. Dergou-me sarquete. Oh, ele não sabe onde eu estou. Oh, meu Deus, tem um macaco ali. Ele não sabe. Ele não sabe. Ai, que medo de macaco. Eu quero um voice pack do Guilherme Briggs pra usar o smite. Nossa. Ele é Retreat de middle lane. Eu sou o máximo. Sai de mim, macaco. Sou. Cara, ele precisa voltar pra base, mano. A sua tá ali pertinho, cara. É, mas tu tá vindo com até com a mãe do Kassab ali pra vir pra seu inimigo. Beleza, eu vou ficar aqui de boa. Leeu na minha base. Leeu na minha base. Sei, sei que tá o leeu na minha base. Olha o ult. Olha o ult. Eita. O que você ia fazer? Eu apertei e boto errado. E aí, mano? E aí, mano? E aí? E aí, você e seu macaquinha. Como é que você faz agora? Uh, errei o macaco. Vai, vai lá. Vai lá. Sai, seu Hong Kong. Sai, seu Hong Kong fake. Sai, seu Hong Kong fake. Pô, eu devia me dar um assist. Caralho, o Hong Kong fake bate muito, né, cara? Bate. Caraca. Você voltou pra base? Não. Não. Pô, é mó bagulho de filho da puta. Isso aí, ele larga o bichinho batendo ali e volta pra base, cara. Ai, cacete. Deixa você esse macaco. Caralho, eu tô até vendo, velho. O Bolinho vai ver esse vídeo e olhar pra mim e falar. Que vídeo é essa, Mustafa? Tô até vendo, velho. Falando nisso, ah, não posso falar. Eu ia mandar um recado aqui pro Bolinho, mas é segredo ainda. É secret. Eu só vou mandar pro Bolinho, tá quase lá, velho. Tá quase lá. Ó, devagar, mas tá entrando. Bolinhos entenderão. Eu acho que ele nunca pensou que entenderá isso, porque só ele sabe o que eu tô falando. Tá quase lá, Bolinho. Tá quase lá. Qualquer pessoa que joga Assassin's Creed Man de Teoria da Conspiração vai saber. É. Só pensar um pouquinho e juntar os fatos. Se juntar as coisas, rola. Enfim. Essa foi a frase mais erótica do Prakenexo. Se juntar as coisas, rola. Isso tá vindo de dois macacos, né? Dois mini-Burt Reynolds. Ai, ai, ai. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. É assim que funcionam as coisas, não. Sai, sai, lagartixa. Sai, lagartixa. Sai. Ai, 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 macaco feio. Filho de uma genga peluda. Cara, se você tem o seu combate blinker, eu tenho o meu Fist of the Gods, cara. Sua mãe mora em árvore. Sabia? Literalmente. Olha eu tomando da Fenix aqui. Caraca, que lag, cara. Que lag. Eu vi o lag. Tipo, você brincou de um lado pro outro. Vamos tirar essa Fenix. Ai, vai levar minha Fenix. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Estou perdendo. Não estou gostando disso, não. Vai, vai. Você zoa meu elo que eu vou elo pra sua argola. Que bosta, cara. E falando em elo, o que você achou, senhor Mostela, do novo sistema de ligas? Eu achei que, pô, velho. Da hora, hein. Eu estou pensando em começar a jogar umas de liga lá também, hein. Tem tanta definição no bagulho que virou uma liga das legendas lá pra você ler. Nossa senhora, é só lenda jogando, né? É só lenda jogando. Ei, fi. Caraca. Mas você falou uma coisa que é verdade lá. As medalhinhas de liga são muito LOL. É. É, cara. Eu não me sinto mal nenhum, assim, sabe? Pra falar, ah, tem uma inspiração no LOL. Mas eles negam veemente, né? Tipo, não tem nada a ver com LOL. Fala sério, velho. Fala sério. Se não fosse Dota ainda, tá ligado? É. Mas você se inspirar na cópia, mano? A única coisa que eu quero que eles se inspirem no LOL é lançar, tipo, 5.314 gods e ia falar macacos. Ó, você sem squid. Ah, já gotirica. Pulou de onde, ô? Você sem squid aqui, fi. Ex-Auditore da Foresta. Ex-Auditore do Macaco. Nossa. Fica a sua, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai. Sai de mim. Sai de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como eu odeio o Blink, cara. Caiaca. Vindo todo cheio, todo cheio dos rabos lá, pra cima de mim. Olha que rabo comprido que eu tenho. Sou rabudo e pauzudo. É, por causa do bastão, cara. Que medo de você, cara. Você é praticamente um homem picanha. Ai, meu Deus. Ai, eu coloco o vídeo do Bertrandon, que o cara que fala, sou pauzudo e rabudo, ele não gosta. Eu não tô falando nenhuma mentira, cara. Meu Deus do céu, cara. O que eu vou pegar? Eu não quero pegar Rage. Ah, vai Rage, vai. Vou pegar um ataque speed aqui só pra fechar. Só pra fechar. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Você tem cinco levels pra me matar. Senão você tá na roça. Puta. Tá bom. Você sabe que a minha técnica é Rock Balboa, né? Por favor, Manoel, põe aí o discurso do Rock Balboa na tela. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora eu só vou falar assim também. Isso é o Rock Balboa ou o Paulo Francis? Isso é 60% das pessoas não sabendo quem é Paulo Francis. Manoel, na tela, Paulo Francis, por favor. E o... É tudo... É tudo bapho de boca. Eu não sou um macaco. Eu sou um touro. Burro. Eu sou um touro. Que barulho que o touro faz? Burro. Caralho. O dia que eu ver um touro fazendo burro, cara, eu vou assustar. Ó, balaca. Polaca. Polaca. Ah, outro minion. Sai, saia daqui, ó, vil macaco. Fodeu, vou morrer, irmã. Estou morrendo. Corre, macaquinha, ó, corre. Aê, garoto. Porra, filho do que isso? Venha, minotauro. Venha. Caralho, ele vai fazer o quê? Ele vai dar três tapas no minotauro, né? Tchau, gente. Vamos filmar o Sonic Matando Minotauro, ó. Eee, aí, ó. Ih, ele fugiu. Olha que cuzão. Só porque eu tava deixando. Tá bom. Vai deixar a Minion matar a Minion? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não seria justo. Não seria justo. Aí é outro papo. Maluco, continua dizendo. O quê? Eles vão ter que nerpar esse maluco. Tá foda, né? Eu tenho medo de pegar um desse de frente. Ah, bonitinho, pô. Você ganhou uma medalha, senhor, Moistela. De coragem por pegar o Song Kong de frente no primeiro dia, cara. Nossa, eu acabei de ver o Rumbates aqui balançando as bolas. Puto. Nossa, mudou até de novo. Cara, eu tenho... Você não tá entendendo. Eu tenho um tigre massageando meus pés. Enquanto eu sento em cima de um... De um búfalo. Prossiga, Clodovil. Que é... Nossa. Isso porque eu nem falei da águia ali em cima. Águia super fashion. O cara definitivamente não tem vocação pra ser viado. Ele começa a falar que nem viado parece o Mickey. Cara, eu não falo que nem o Mickey. Nossa, senhora. Já embanou tudo. Já dá o Clodic. Nossa, já tá um... Com o Mickey, viu? Eu tô vendo o bicho em... Vamos terminar esse vídeo logo, por favor. Caraca, o meu... Leia os direitos das pessoas. O meu touro tem um brinco, cara. Brincou. O meu touro... O meu touro... Cava com isso logo, seu mostrela. Já mostramos pra galera como que funciona o Somo Kong. Joia. Favorita. Gostou. Se inscreva. Se inscreva. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, se inscreva de novo. Não, não se inscreva de novo. Você vai ser desinscrito, mas depois você se inscreve de novo. Whatever. Enfim, se você se compadeceu da surra que eu tomei. Se você quer só poder me zoar, me inscreve. Porque se zoou e eu respondo. Detalhe, maluco. Agora falando sério. Ele tem um bagulho aqui do lado. Sabe tipo uma caneleira, mas na coxa? Uma coxeleira. Ele tem uma cocheira. Ele tem um bagulho que protege a coxa aqui do lado. Tipo armadura. E a cara tem um demônio muito dentuço, cara. Um demônio muito mal. É um demônica. Caraca, depois dessa eu não vou falar nem tchau, cara. Então, é um demônio muito mal. Vamos Build tactical. Vamos só ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.